Essa é Karin de Oliveira, de 37 anos, a primeira mulher oficial major a se formar no curso de mergulho autônomo de busca e resgate do Corpo de Bombeiros do Estado. E para chegar até aqui, a jornada foi longa e de muita determinação. Eu comecei as preparações para o curso dois meses antes do curso iniciar. As preparações foram através de preparação física, tive um acompanhamento com uma nutricionista e também investi para o curso uma cirurgia corretiva dos olhos, porque eu usava óculos. E como a atividade aquática é difícil, nem tem como conseguir conciliar a questão das lentes com o ambiente aquático. Então, eu fiz a cirurgia corretiva. Mãe de gêmeos de 4 anos, Karin tem uma vida agitada e conta que os meninos são muito apegados a ela. A major precisou ficar 44 dias longe da família para conseguir completar o curso. Ela admite que não foi fácil, mas valeu a pena. O curso, o que foi pesado para os outros, também foi muito pesado para mim, fisicamente, também a questão do frio. Mas o mais difícil para mim, sem dúvida, foi a questão de ficar longe da família, longe das crianças. Algo que eles não estavam acostumados. Então, foi uma adaptação para mim e para eles, mas com certeza para mim foi o mais difícil. O treinamento é intenso. Exige muito esforço físico e psicológico. Técnicas com o objetivo de qualificar oficiais a ficarem aptos para buscas e resgates subaquáticos de vítimas de afogamento, objetos de crimes e uma série de outras situações que podem aparecer. São pilares fundamentais no decorrer do curso. No primeiro momento, nós temos ali mais uma questão seletiva, uma questão seletiva nas primeiras semanas de perfil profissiográfico, para ver se o aluno tem aquela resiliência, se ele tem a preparação física e se ele tem a condição fisiológica de aguentar as alterações de pressões que nós temos na atmosfera e no ambiente subaquático. Então, ao longo disso, depois, a partir dessas primeiras semanas, que são as semanas seletivas e preparatórias, vem mais as semanas instrutivas. Aí nós entramos com uma carga, realmente, de atividade de mergulho, de equipamentos e de toda a fisiologia e a adaptabilidade necessária ao meio subaquático. O curso tem várias etapas que vão evoluindo ao longo das semanas. Não são todos os alunos que conseguem completar as atividades. A Major Karen vem numa preparação física, numa preparação psicológica, durante bastante tempo para esse curso e foi muito bem no curso. Foi muito bem no curso, teve uma boa adaptabilidade, ela tem uma qualidade muito boa e é um curso acessível a todos. Desde que todas as pessoas que se propõem a fazê-lo venham a treinar e se preparar para as atividades. Com muito treinamento e dedicação, Karen diz com orgulho que venceu e quer ser exemplo para outras mulheres. Na verdade, eu acredito que quebra esse fato de eu ter passado por todo esse processo, por esse curso de formação, quebra muitas barreiras aí, porque muitas mulheres muitas vezes acham que não conseguem realizar algum tipo de atividade. E acredito que essa formação minha vai passar mais estímulo e sentimento de que conseguem mesmo. E é importante frisar que em nenhum momento o fato de eu ser mulher interferiu no treinamento. Então, eu passei pelo mesmo que os homens passaram e consegui. De volta para casa, se readaptando à rotina, ela só quer comemorar mais essa conquista ao lado da família. E para esse domingo, o Dia das Mães, já deixou a dica. Vai o recado para o meu marido, né? Deve estar fazendo uma baita, uma surpresa aí, depois de tudo isso que passamos juntos, né? Deve estar fazendo uma baita.